Um dos principais atletas paralímpicos brasileiros é alagoano. Johansson Nascimento acumula várias medalhas no atletismo. Ele é tricampeão mundial e o último título foi conquistado este ano em Doha, no Catar. Johansson já está de olho em 2016, ano das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E é com ele que a gente conversa agora, aqui no estúdio. Olá, Johansson, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer enorme. Bom, como é que estão os preparativos de olho no Rio ano que vem, então? É, o treinamento sempre muito constante. Vida de atleta não pode parar. Não estou aqui em Maceió, que é minha cidade natal. Atualmente eu treino em São Paulo. Mas estou aqui curtindo um pouco as belezas naturais, a família, mas sempre tenho um tempinho para treinar. Tem um tempinho de férias aí, então, que você está curtindo? Digamos que é um recesso. Eu estou em banho-maria. Eu não estou em treinamento tão intensivo, mas eu tenho que manter atividades físicas para não perder o condicionamento. Bom, a gente sabe que atletas paralímpicos, atletas de forma geral, reclamam bastante da questão do incentivo ao esporte aqui no Estado. Os treinos, como é que está essa questão? Como é que você avalia isso? É verdade. Eu não falo nem só em questão do nosso Estado, mas na questão do país hoje. Pelos meus colegas de profissão, sempre eles reclamam que também nos seus estados tem esse problema. Mas hoje eu represento o Estado de São Paulo porque lá fizeram um projeto e eu sou patrocinado pelo governo do Estado de São Paulo. É uma pena que eu tive que sair daqui de Maceió, ter que estar deixando minha família, meus amigos, por melhores estruturas. Mas graças a Deus eu tenho uma equipe bem qualificada para estar desenvolvendo o meu trabalho. É uma pena que novos atletas daqui do Estado tenham que estar saindo. Hoje eu poderia estar com a bandeira de Alagoas. Não só falando que eu sou alagoano, mas falando também que eu tenho orgulho que meu governo me apoia, me incentiva. É uma grande pena mesmo. Agora, como é que o Comitê Olímpico está se portando em relação ao incentivo mesmo aos atletas para as Olimpíadas que serão aqui no país, né? É verdade. O governo federal tem criado alguns incentivos para os atletas. E também eu não tenho dúvidas que nosso governo estadual vem melhorando cada vez mais. Eu comecei o esporte em 2005, as condições eram mais precárias do que são hoje. Mas eu não tenho dúvidas que o governo estadual já está olhando com mais carinho o esporte. Para que não tenha esses acontecimentos e os atletas locais estão deixando de treinar aqui para ir para outros lugares. Bom, vamos falar então de coisa boa dos seus resultados. 2015, acredito que tenha sido um ano bem especial para você, né? Foram algumas medalhas no Parapano-Americano, no Mundial, em Doha, não é isso? No Catar. Foi um ano especial porque foi o ano que eu completei 10 anos de atletismo. Nesses 10 anos já acumulou, sei lá, mais de 170 medalhas no currículo. E mesmo depois de 10 anos, já com 28 anos de idade, conseguindo ir para a Doha, me tornei tricampeão mundial. Ganhei o ouro lá. Ganhei o ouro, trouxe até aqui essa medalha para vocês verem. Lindíssimo o ouro, gente. Pesado, hein? Vou mostrar aqui para quem está em casa. Olha que medalha belíssima. E mesmo depois de 10 anos de atletismo, consegui fazer minha melhor marca nos 200 metros. Isso mostra que eu ainda estou em plena atividade física e já com a cabeça em 2016 para fazer ótimos resultados. Ao todo, foram quantas medalhas este ano? Ah, eu não sei. Não sabe? Eu sei que foram várias. Eu não costumo estar contando medalha por medalha, mas eu posso falar para vocês que umas 25 medalhas... Mas 25 é um número bem considerável, né, Yonça? E sobre sua participação em Paralimpíadas? Você já participou de Pequim, Londres... De muito Londres. Em Londres, bem especial, garante o ouro, né? É verdade. Em 2008, eu estive em Pequim. Fui com uma promessa. Voltei para o Brasil muito feliz com uma medalha de prata e uma medalha de bronze no peito. E fui para Londres para pegar a medalha máxima que um atleta pode conquistar, que é uma medalha olímpica ou paralímpica. Não tem medalha depois dessa que você possa falar. Ah, ainda tenho uma medalha mais especial. Treinei bastante. Foi o ano que eu me mudei para São Paulo para estar com uma melhor estrutura e ganhar aquela medalha de ouro nos 200 metros, me tornando campeão paralímpico. Puxa, é um grande orgulho para nós. Agora, como é que o atletismo entrou na sua vida mesmo? É, como todos perceberam, eu não tenho as duas mãos. Então, eu brinco muito que eu já nasci um atleta paralímpico, já nasci com uma deficiência. Sempre gostei muito de jogar futebol. Nunca fui habilidoso, mas sempre fui rápido. Meu irmão até brincava comigo que me chamava de doido corredor, que eu só sabia colocar a bola de lado e sair correndo. Aí, essa genética já veio desde a infância. Gostava de praticar brincadeiras que envolvessem corridas. Em 2005, eu recebi o convite da minha estreinadora, que também é daqui de Alagoas, a Valquíria. Me convidou para fazer atletismo. Eu aceitei o convite como uma recriação. Eu nunca imaginei, ah, o meu sonho vai ser ser atleta, paralímpico, ser velocista. Aí, as coisas foram acontecendo. Ganhei minha primeira medalha no meu primeiro campeonato. No ano seguinte, já entrei para a seleção brasileira. E hoje, eu estou prestes a representar 200 milhões de pessoas em 2016. É isso aí, dá mais alegria para a gente, né? Qual a orientação que você dá para quem quer começar no esporte mesmo, para quem tem alguma deficiência como você? A orientação não só para quem quer começar no esporte, mas para todas as pessoas que têm um sonho. Que se você acreditar no seu sonho, você vai conseguir realizar. Não é por causa que eu sou deficiente, vai se tornar mais difícil para mim do que para uma pessoa que não seja deficiente. Quanto mais você acreditar no seu sonho, quanto mais você acreditar que pode realizar esse sonho, você vai conseguir isso, que é o sucesso para a vida. É isso aí, Orson. Muito obrigada pela entrevista. Desde já, eu te desejo boa sorte no Rio ano que vem, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Desejo a todos os alagoanos um ótimo ano novo. Em 2016, eu vou estar treinando bastante para representar nosso estado. E que você volte aqui para mostrar as medalhas conquistadas no Rio ano que vem. Vou dar o meu máximo. Muito obrigada.